Fala galera, estamos aqui na porta do Hotel do Flamengo, a delegação já saiu para o Estádio Mineirão, vocês vão acompanhar a saída da delegação rubro-negra para o estádio, para essa partida contra o Atlético Mineiro, mas antes de mais nada quero passar algumas informações aqui para vocês. Hoje a gente teve um contato com o staff do Léo Pereira sobre essa proposta do Leão do México e nos informaram que não existe a menor possibilidade de Léo Pereira sair do Flamengo por conta dessa proposta. Os valores que foram oferecidos foram valores muito baixos, considerados inclusive pelo próprio staff do jogador, empresários do jogador, que avaliaram que 500 mil dólares por ano seria algo muito aquém do que o Léo Pereira já ganha no Flamengo. Então por isso eles descartaram qualquer possibilidade de saída do Léo Pereira para o Leão do México. Agora vocês vão acompanhar a saída do Flamengo, o presidente Rodolfo Landini está com a delegação rubro-negra, vocês vão acompanhar as imagens agora e é claro pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like porque é muito importante para a gente. Vambora! A delegação do Flamengo vem descendo agora para o estádio, inclusive, olha só um detalhe, tem um atleticano ali, ó, gravando a saída do Flamengo, que está aqui na concentração, olha só, o atleticano gravando tudo e fome para o Flamengo e saindo do time. Olha só o atleta quando está gravando tudo ali, gente. Rodrigo Alves, Rodrigo Alves, Rodolfo Landini está aqui também, Guilharão, Doritau Júnior, Diego Rivas. A delegação do Flamengo sai agora. Vamos lá para o estádio. Olha só, o atleticano só acompanhando pra sair. Você tá gostando aí. Lázaro Sopré Agora a delegação do Flamengo encerra É isso, Flamengo saindo para o estádio agora, a delegação Marcos Braz saindo agora, Bruno Spiegel para o velho Marcos Braz saindo agora, Bruno Spiegel